És a raiz do meu passo Razão porque faço Da minha vida canção És tudo quanto é bonito Profundo e infinito O oposto da escuridão No meu peito uma proa Em teu nome Pelos cantos futuros Te levarei Ergo aos céus esta canção Abro ao mundo o meu coração Tanto orgulho carrego em mim Não tens fim És e aos seres agradeço Muito mais não peço Que vá sozinho quem vai Quero Tanto orgulho Te levarei Aos céus esta canção Abro ao mundo o meu coração Tanto orgulho carrego em mim Não tens fim Não tens fim Tanto orgulho carrego em mim Tanto orgulho carrego em mim